Eu juro, a tua tia mortinha, seca, atrás da porta, que eu lembrei. Mas eu só vou poder te contar depois que você voltar do trabalho. É, amor, tá bom. Tô até curiosa já. Vambora, vambora, criança, porque hoje o dia vai ser lindo. Ó, quando você voltar, você vai ficar sabendo, tá bom? É, amor, tá bom. Biloco, não esquece de ligar pro técnico pra consertar o sinal, que tá ruim. Não esquece também... ESPERA! De tirar o lixo, passar o pano no chão e descongelar a geladeira, entendeu? Só até a parte do Biloco, depois de eu se perdir todinho, Luciano. Ai, que ótimo, amor. Beijo, tchau. Américo, realmente você lembrou da data do aniversário do casamento? É óbvio que não. Ainda bem que você tem tempo, tem o dia inteiro pra comprar esse presente, não é? Não, o tempo ele tem, né? Porque ele não faz nada, ele é inútil, vivem aqui pelas casas, zanzando pra lá e pra cá. O problema vai ser dinheiro. Onde é que você vai arranjar dinheiro pra comprar um presente? Ah, não olha pra mim, não, hein? Eu tô seco, eu tô durão. Não, seco eu sei que o senhor tá, agora durão faz tempo que não fica, né? Américo, essa cusca dessa casa é realmente maravilhosa. Eu escutei tudo, tive uma ideia. Não, próxima. Ô, mas a minha ideia é muito boa, tá? Ou é muito boa ou é sua. Tá vendo como você é? Eu ia te dar uma moral. Ia ser uma ideia sensacional, tá? Eu ia te dar uma tatuagem com o rosto da Luciana, com desconto legal, e tu podia pagar quanto tivesse dinheiro. Se você não se incomodar de receber na próxima... Na próxima o quê? Próxima encarnação. Ô, Cris, você acha que eu vou deixar você enfiar a agulha em mim, rapá? Eu não sou nenhum maluco, nem de graça. Você que sabe, porque as minas piram na tatu de dragão aqui, ó. Ô, Cris, espera aí. Esse dragão aí na tua barriga tá parecendo uma largatixa de parede. Caraca, tá vendo como você é? Como você me humilha? Isso aqui, isso aqui é as minas piram. As mulheres falam, é charme, é charme. Olha que gordinho bonito. Olha o dragão na barriga dele. Quero. Isso atrai muito mais dragão pra você. Eu tô tentando te ajudar, cara. Eu não vou deixar você fazer tatuagem em mim, nem daquelas tatuagens de chiclete que se cola assim, ó. Não vou deixar, tá maluco? Não deixa mesmo, não. Falando em tatuagem, eu vou ver se eu acho um tatuador aqui no meu aplicativo que queira tocar, quer dizer, retocar a minha tatuagem. Falando em desgraça, antes que aconteça uma comigo, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o bolo de presente da Luciana, né? Eu vou aproveitar que eu tenho vários ingredientes aqui, né? Pra poder ficar bem caprichado esse bolo, ela vai gostar. Olha! Ah, olha só. Fala, ficou maneiro ou não ficou, tio? Beleza, rodou? Ô, pai. Rodou. Pai? Rodou? Pai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acorda, pai. Olha o que eu tô perguntando aqui, ficou bom ou não ficou? Ficou maneiro? Ótimo, tá redondo, tá grande, que nem o Cris. Redondo e cheio de calorias. Só que o Cris eu não tenho vontade de comer, né? Ainda bem. E aí, gente? Oi, pessoal. Ah, oi. Tudo bom, filho? Ei, filho. De quem que esse bolo? Foi eu que fiz. Ah, impossível. Tá muito perfeito pra ter esse dobra sua. Não esquece que quem te fez foi eu, tá? Pode comer? Não, não, não mexe não, não mexe não. Isso aqui é da tua mãe, tem que esperar ela chegar. E vocês ainda não almoçaram, pode sentar pra comer. Olha, depois dessa, tua moral com a mamãe, ó, vai... Supi. Gente! Nossa senhora! O que é isso, pai? A tua moral tá alta e a minha pressão também. Você botou sal no suco. Sal? Eu botei o mesmo açúcar que eu coloquei no bolo, aqui, ó. É? Ó. Você não fez isso. Meu Deus do céu, eu coloquei sal no bolo. Ai, meu Deus, e agora, gente? E agora que além do bolo, tu também tá no sal, né? É. Américo, você vai ter que fazer outro bolo. Não tem, os ingredientes já acabaram. Eu tô mais liso que perereca de lesma. Eu quero só ver a perereca de lesma. Liso vai ficar quando a Luciana chegar e descobrir que não tem presente pra ela. Oi? Não, é que lá no quarto não tem sinal. Mas é isso, meu preço mínimo de tatuagem é 350 reais. 350 reais o mínimo que eu cobro pra uma tatuagem. Ô, irmão, obrigado pela essa moral. Que bom que você me apoia. Infelizmente, minha família não me apoia. A minha família nenhuma me apoia. Mas você me apoia, meu amigo. Valeu, um abraço. Ô, ô, canetinha de marcar texto. Ih, rapaz... Deixa eu falar contigo aí. Nem tinha te visto aí. Vamos sentar aqui. Deixa eu falar contigo. Tu recebe 350 reais por cada tatuagem. Tu escutou, tu escutou o que eu tava falando? Escutei, escutei. Caramba! Pois é, eu me destaquei no curso, né, Américo? É, mas com esse tamanho você se destaca em qualquer lugar, né? Ô, Cris. Oi. Dói muito pra fazer essa tatuagem? É igual pisão de ventre, seu Rodolfo. No início incomoda, depois acostuma. Ai... Eu mudei de ideia. Eu vou fazer essa tatuagem aí porque eu não posso deixar a Luciana sem presente, né? Ô, pai, tu vai arrumar um problema, hein? Outro você quer dizer, né? É, tô fazendo coleção. Ô, Cris, vambora antes que eu desisto, tá? Vambora. Vem cá, tu consegue fazer esse desenho aqui com essa foto da Luciana? Aqui, ó. Consegue? Isso daqui? Não, assuma a responsabilidade se você não poder cumprir. Ô, que isso, Américo. Deixa comigo, isso aqui é mole pra mim. É mesmo? Mole, mole. Então vem. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Cris, pelo amor de Deus, hein, Cris? Deixa comigo. Eu sou um grande tatuador. Sei não, sei não. Eu sou um grande tatuador. Senta aí, por favor. Cris, eu confio em você. Pode confiar. Eu não sou uma vergonha pra posição. Eu não sou. Criança, criança, não pode ficar aqui. Tem que ir lá. J. Perufino fica chateado, né? Queria participar da cena, mas não pode. Tem que fazer 18 anos, né? Vê que é francês ou japonês? Tá falando né e você... Tá me desconcentrando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Ai, 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 ai! Que isso, que isso, Américo? Só liguei o negócio. Não encostei em você, não. Vai, Américo. Segura aqui na mão. Vai, segura aqui pra te dar uma força. Segura na mão do papai. Isso. Aí! Alguém anota aí. 14h40, perdemos o Bençola. Ah, pai, que pistola. Que pistola o quê? É que a cena é muito forte. Vai, Américo, vai. Segura na mão do papai. Isso, vai. E aí, pai? Ficou boa? Quero ver, quero ver. Eu não sei, ainda não vi, não. Dá uma olhada aqui pra ver como é que ficou. Aí. Ai, qual é que vocês acham? Gente, o que foi? Por que vocês estão rindo? Fala alguma coisa. Eu nunca vi nada parecido. Bizarra, bizarra. Deixa eu ver aqui. Me dá aqui, me dá aqui. Não, pera aí, deixa eu ver como é que ficou. Segura pra mim, segura pra mim aqui. Ai, ai, ai. O quê, o quê? Pera aí. Não, ué. O que é isso aqui? Não, pelo amor de... Ô, Cris! Parece que uma criança de 5 anos de idade que desenhou isso aqui em mim. Pelo amor de Deus. Bota isso aqui. Ah, então tá tudo certo, pai. Porque essa é a idade mental do Cris. Ô, Cris. Você pensa que você vai aonde? Não, também. Eu ia deitar aqui nesse local. É? Toda vez que a casa tá cheia, eu gosto de deitar aqui que fica geladinho. É? Pode ir levantando daí agora, senão você vai dormir pra sempre. Tô te avisando, você quer ver? Que isso? Que isso, Américo? Fala com isso, cara. Não, levanta sozinho. Não tava marcado você subir aí. Mais um aqui. Não, não. Sobe, sobe. Generosidade. Se tu largar, você ia dar uma merda. Américo! Calma, cara. Tu não curtiu, não. Curti essa porcaria aqui? Que? Claro que eu não curti. Mas fica tranquilo que a Luciana vai curtir. Porque ela sempre teve mau gosto, casou contigo. Tô com certeza. Relaxa, pai. Relaxa. Pelo menos um dia eu sei que ela vai quando vê isso daí. Olha aqui. Tu vai me levar num tatuador profissional pra resolver essa porcaria, tá? Uh, uh, uh. O Tapa balançou todas as letras. Ô, Cris. Olha só. Você vai me levar agora num profissional pra consertar essa porcaria. Mas eu não tenho dinheiro, Américo. Se vira. Se vira. Se vira. Quem não tem dinheiro, conta história. Vambora. Você tá roubando o bordão dos outros. Esse bordão é do amor de palhaçada. Vai. 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 E aí, como é que ficou? Como é que ficou? Ah, dá uma olhada aqui. Quero ver, quero ver, quero ver. Caraca! Gente, ficou muito lindo, ó. Pra falar bem a verdade, eu acho que essa parte é a mais bonita do seu corpo, viu? É... Obrigado, filha. Isso foi um elogio? Parabéns, você arrasou. Você tatuou até a data do seu casamento atrás. Agora deu certo. Deu certo pra quem? Que eu vou ter que dar coisas que eu nunca imaginei que eu teria que dar pra pagar essa tatuagem.